Olá, muito boa tarde, bem-vindos à terceira edição do CNN Mercado. Olha, o Ibovespa avança no último pregão de novembro a caminho do melhor desempenho mensal em três anos. No mês, o índice acumula uma alta de 11,9% até agora. Se esse resultado for confirmado, será o melhor desempenho desde novembro de 2020. Esse cenário positivo é puxado por dois dados de inflação nos Estados Unidos e contribui com as expectativas de corte de juros por lá. Também está no radar dos investidores a questão doméstica, com a aprovação do projeto que trata da tributação de fundos exclusivos e offshores no Senado. A proposta é considerada como essencial pelo governo para aumentar a arrecadação federal. O texto agora segue para a sanção presidencial. Enquanto isso, o dólar mantém um ritmo de alta acentuada, acompanhando o cenário externo e a maior demanda pela moeda no final do ano. E o Brasil foi convidado a participar da OPEP. Analisa a possibilidade. A informação é da agência de notícias Reuters. O convite teria sido feito durante a visita do presidente Lula à Arábia Saudita para participar da COP28. Enquanto isso, os preços do petróleo operam em alta com os investidores de olho em novos cortes de oferta por parte da OPEP. A organização e seus aliados se reúnem hoje para negociar o assunto. Fontes próximas a Reuters disseram que os produtores de petróleo deverão concordar com cortes de produção de pelo menos um milhão de barris por dia. E a novela envolvendo o próximo ministro da economia da Argentina chegou ao fim. Luiz Caputo será o próximo bandatário da pasta a partir do dia 10 de dezembro, quando Javier Milley tomar posse. A confirmação ocorreu por meio do gabinete do presidente eleito. Isso acontece um dia depois de Milley referir-se a Caputo como ministro da economia numa entrevista de rádio. Luiz Caputo já ocupou o ministério durante o governo de Maurício Macri. Em outra oportunidade, ele foi presidente do Banco Central Argentino. Às 5h para as 2h da tarde, às 5h para as 6h da tarde, a Thaís Herédia volta com mais edição do CNN Mercado para todos vocês. Fica agora com os bastidores CNN, com o Saboribis e também nessa tarde agora com vocês.